Olá, estamos no ar com mais um programa, Palavra de hoje, programa que tem o propósito de levar a palavra para o seu coração. E hoje nós iremos falar de um tema tão interessante e que vai ajudar você a entender o que é um sonho. Então nós iremos falar sobre sonho e sonhadores. E quem está aqui comigo como meu convidado, o pastor Marcio Capelano, ele vai participar aqui comigo do programa Palavra de hoje, para que nós possamos falar sobre esse assunto, sobre esse tema tão interessante e muito importante, para que o Senhor possa despertar os seus sonhos, para que você não desista dos seus sonhos, porque os nossos sonhos não podem ser frustrados. Aquilo que nasce no coração de Deus e Ele coloca no nosso coração, são sonhos que você vai realizar. Pastor, muito obrigado por participar mais uma vez do programa Palavra de hoje, aqui na TV Destaque. Fico muito feliz, é uma honra recebê-lo, para podermos estar falando da Palavra de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. A honra é toda nossa. Muito obrigado por essa rica oportunidade de estar aqui novamente, compartilhando principalmente da Palavra de Deus. Isso não tem preço, você me dar essa oportunidade de falar de sonho e sonhadores. Porque isso é a minha vida. Eu comecei com os meus sonhos, para poder se tornar um sonhador. E hoje eu também vim aqui para lhe trazer um presente. Um presente que foi escolhido a dedo, que o tema do livro é Vencedor de Sonhos, o chamado de Augusto Cury. Então, estou te dando no ar esse presente, porque eu sei que você é um exímio leitor e também escritor. E espero que esse livro fale muito contigo. Não dediquei ainda. Quando terminar esse programa, faço questão de dar uma dedicatória em reconhecimento. Minha alegria de estar aqui hoje. Muito obrigado. Olha, mais um sonho realizado, porque quando nós recebemos um presente, é um sonho que está sendo realizado. Muito obrigado, pastor. Que livro maravilhoso. Com certeza, irei ler com muito carinho, para que possamos... Nós costumamos dizer, quando nós lemos, nós aprendemos cada vez mais. E eu acredito, estou muito feliz por receber esse presente aqui no ar. Pastor, muito obrigado. Se você está nos assistindo, olha o que Deus faz conosco. E eu creio que o Senhor vai realizar o seu sonho. E para começar o programa, eu quero compartilhar uma palavra com você, que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e diz assim, Porque sou eu que conheço os seus planos, ou seja, os seus sonhos, que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que versículo, que palavra maravilhosa e poderosa que o Senhor tem nos concedido para podermos estar fazendo a diferença. E o Senhor tem realizado sonhos, tem feito com que nós conquistamos as vitórias. E Deus tem algo muito especial para entregar para você. Entre no site da TV Destaque para acompanhar o programa Palavra de Hoje, www.tvdestaque15.com.br. Também você vai poder nos acompanhar pelo canal da TV Destaque no YouTube, e também nas redes sociais, no Facebook, só você procurar ali a TV Destaque, e você vai poder estar acompanhando e acompanhando o programa Palavra de Hoje. Hoje eu estou aqui com o Pastor Márcio Capelano, e estamos falando sobre sonhos e sonhadores. Pastor, que tema maravilhoso. Então, o que nós podemos falar para os nossos, quem está nos assistindo, sobre o sonho e sonhadores? Mediante essa palavra de hoje, essa oportunidade para falar de sonhos, nós também temos os nossos sonhos. Eu também sonhei em alguma coisa na minha infância, como você também, Ricardo. Sonhou em muitas coisas. Muitos sonhos seus e meus não foram realizados. E muitos sonhos que a gente, talvez, não deu muita importância, se tornou realidade. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo têm diversos tipos de sonho. E o maior sonho de um cidadão é o sonho da casa própria. É o sonho de se formar em alguma coisa, e é o sonho de ser alguma coisa. Então, esse é o debate que nós vamos ter nessa manhã, falando de sonho e sonhadores. Sim. Porque sonho é uma coisa, e ser um sonhador é outra coisa. Com certeza. Você tem um sonho? Eu creio que sim. Quantos sonhos que você já teve, e quantos sonhos que ainda você tem, para que possa ser realizado? Eu tenho uma notícia para você. O Senhor, Ele vai realizar esse sonho. Creia, confie no Senhor, porque Ele vai realizar o sonho, Ele vai fazer com que você conquiste, que você seja muito mais do que vencedores. Assim como a palavra que eu acabei de falar agora para vocês, que o Senhor, Ele tem planos para fazer você prosperar, não para causar danos. E tem tantas coisas ainda que estão por vir, que você nem imagina. Eu, você, o pastor, temos muitos sonhos a ser conquistados, que já conquistamos, não é mesmo, pastor? Sim. Você que está nos assistindo agora, eu vou fazer uma pergunta aplicando esse tema na tua vida. Com certeza você já teve sonhos que não deram certo, e sonhos que se realizaram. É muito bom viver a realização de um sonho. Eu, quando era adolescente, eu tinha o sonho de ser um jogador de futebol. Cheguei até lá, mas não consegui continuar por causa de uma lesão nos joelhos. Mas o mais interessante é que a ciência diz que uma pessoa, quando está dormindo, ela sonha de 5 minutos a 30 minutos. E uma pessoa que tem 70 anos de idade, ela sonha, na sua idade toda, até 6 anos de sonhos. Todos esses sonhos costumam deixar guardado em nosso interior e em nossa mente algo importante. Tem sonhos que você lembra e fica se perguntando o porquê, e sonhos que você nunca vai ter a oportunidade de lembrar. E eu te pergunto, quais são os sonhos de Deus para a tua vida? Porque nós estamos falando de sonho, mas voltado aos sonhos de Deus. E nós vemos na Bíblia que tem vários personagens que sonharam, que se tornaram sonhador, e resolveram a ser sonhadores com Deus, e viver os sonhos de Deus. E você? Está vivendo os seus sonhos, ou os sonhos de Deus, Ricardo? É verdade. E os nossos sonhos, quantas vezes nós, quando nós entramos numa faculdade, ou quando nós temos algo que está no nosso coração, que nós desejamos, de repente, encontrar uma pessoa para nós nos relacionarmos, um sonho de casamento, principalmente as pessoas hoje na área sentimental, têm passado por grandes dificuldades, e têm sonhos de encontrar uma pessoa que faz bem, uma pessoa que seja companheira, que compartilhe todas as coisas, e que se alinhem, e que sejam sintonizados. Sonhos de você conquistar uma nova função na empresa, ou você que tem o sonho de ter uma empresa, de ser um empresário, pessoas que têm o sonho no ministério de ser um pastor, de ser um levita, de levar um intercessor. Então, são tantos sonhos que passam pelas nossas mentes, pelo nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor tem nos capacitado. Então, qual que é o seu sonho? Qual que é o sonho que o Senhor colocou no seu coração? É essa a diferença que nós estamos falando aqui, sonho e sonhadores, pastor. Verdade. Como que eu posso distinguir do sonho e o sonhador? Então, como você mesmo citou sobre o casamento, e também eu iria citar, muitos que estão nos assistindo agora, têm um problema muito grave com o relacionamento do próximo. sem conseguir entender o porquê que essas coisas não dão certo e esses sonhos não realizam. Que todo o casamento, todo o casal, tem o desejo de ter sua casa. E muitos que vão nos assistir, que não tiveram o privilégio de ser pai ou mãe. Então, nós aqui estamos nesse programa para te dizer que esse Deus que a gente serve, que nós estamos falando, é um Deus que faz milagre. Pela medicina, eu, pastor Márcio, não podia ser pai. E hoje eu tenho uma filha de seis anos de idade. Hoje o nome dela é Sofia. Então, o que nós estamos falando de sonho que é igual a projeto de Deus? No meu projeto, do meu pai, pelo meu acidente, eu não poderia ser pai. E hoje eu estou aqui olhando nos teus olhos para te dizer que Deus me fez esse sonho. Fez eu realizar o sonho de ser pai, mesmo não podendo pela ciência. Então, o que nós queremos dizer? Que você volte a sonhar. Sonhe em um casamento perfeito, sonhe em uma empresa, sonhe em você em um cargo importante, sonhe em você fazendo a obra de Deus, porque esse Deus que a gente serve e prega é um Deus que faz milagre e realiza sonho. Com certeza. Então, qual que é o seu sonho? O que você está pensando aí, assistindo o programa Palavra de hoje? Qual que é o sonho que está ali no seu coração, que está na sua mente? E eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para realizar. E eu quero dizer para você, encorajar você, não desista dos seus sonhos, porque os nossos sonhos não podem ser frustrados. E que o Senhor possa te abençoar de uma forma abundante. Ele nos criou para que nós tenhamos uma vida plena. Ele nos criou para que nós realizamos o sonho. Desde lá do ventre da nossa mãe, Deus já tinha planos para você. Ele já tinha os sonhos para colocar no seu coração. E nós fomos crescendo, fomos adquirindo conhecimento, fomos nos aperfeiçoando. E até hoje. E o Senhor, Ele tem nos sustentado até aqui. Ele tem realizado os sonhos. Ele está fazendo. Agora, o Senhor está realizando o sonho na sua vida. Então, aproveite, desfrute dos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Não desista diante das dificuldades. Muitas vezes, as pessoas acham muito difícil, acham que não são capazes de realizar determinados sonhos. Mas eu quero dizer para você que você pode realizar o sonho, porque o Senhor é contigo. E Ele é capaz de realizar esse sonho que você tem. Então, sabe aquele sonho que já está lá na gaveta, já faz algum tempo? Eu quero encorajar você para você abrir essa gaveta dos sonhos. E pegue Ele de volta. Realize. O Senhor, Ele está cuidando e Ele vai realizar o seu sonho. E muito mais o meu sonho, o sonho do pastor, você que está nos assistindo, nas pessoas que fazem parte da sua vida, na família, onde você trabalha, onde você passa. Quantas coisas que ainda você pode realizar. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que você espera, pastor. Verdade. Interessante que você está falando de sonho. Isso gera dentro de nós o pensamento de qual sonho que se torne objetivo. O meu sonho me tornou um objetivo, a qual eu digo para Deus todos os dias, que o meu sonho principal hoje é ir na cidade de Israel, conhecer aonde o meu mestre Jesus andou e fez milagres. Então, para me tornar e se fazer um objetivo na minha vida, eu entendo que para eu ir para Israel, eu precisava primeiro tirar o passaporte, do passaporte o visto, e do visto ter a condição financeira para chegar até lá. Estou muito próximo de realizar esse sonho. Quando eu penso nesse sonho, eu sei que eu tenho que fazer alguns esforços e me preparar para isso. O que eu estou perguntando a você que está nos assistindo nesse dia tão maravilhoso? É qual o sonho que tem que se tornar objetivo. Porque tem sonhos que não vão mais se realizar por talvez a sua idade e a sua capacidade em hoje. Mas tem sonhos que estão aí dentro dessa gaveta e que você poderia exatamente nesse momento, agora, pegar esse sonho e voltar a sonhar com esse sonho. Mas com uma diferença. Qual, pastor? Colocar Deus nesse objetivo. Deus nesse sonho. E a partir de agora, não é só seus esforços, sua leitura ou seu estudo que vai te levar a esse sonho, sua vida financeira. Mas sim a partir de agora. se você colocar Deus nesse sonho, eu tenho plena certeza de que Ele vai se realizar. E quando Ele se concretizar e se realizar, você vai se tornar uma pessoa muito feliz. Essa é a importância do sonho. É verdade. E também, pastor, tem alguns sonhos que nós nem imaginamos. Por exemplo, quando o nosso Deus nos surpreende de tal maneira que às vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas que você nem sonhava. mas o Senhor, na verdade, que nasceu lá no coração de Deus e Ele coloca e Ele te surpreende. Então, quando você receber, quando você receber uma bênção, que um sonho está sendo realizado que você nem imaginava, saiba que é que Deus que está fazendo isso por você. É Deus que está realizando os seus sonhos. E aqueles sonhos que você tinha, que muitas vezes você acha que já não tem mais jeito ou assim como o pastor mencionou agora, que não tem mais a possibilidade de acontecer, mas sabe por quê? Porque o Senhor Ele está te aperfeiçoando para realizar um sonho além daquilo que você sonhava. Ou seja, que nós estamos falando aqui os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Essa diferença que nós queremos que você compreenda para que você possa não ficar frustrado, triste por algo que não está acontecendo, mas é porque o Senhor Ele está fazendo o melhor para você. Então, quero encorajar você, eu e o pastor Márcio aqui para que você volte a sonhar. Bom, agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje. Choupana, choperia e churrascaria, o que era bom ficou melhor. Agora com o novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem, para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública número 345 no centro de Guarulhos. Telefone 2440-3430 com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Centro de Excelência Odontos. O Centro de Excelência Odontos é uma clínica multidisciplinar, com profissionais mestres e especialistas, localizada no centro de Guarulhos, próximo à Câmara Municipal. Contamos com estacionamento próprio e ambientes climatizados. E o mais importante, tecnologia moderna com tratamentos digitais e laser terapia, oferecendo mais conforto, segurança e rapidez aos nossos pacientes. No Centro de Excelência Odontos, o foco é você e seu sorriso. Traz para lavar. Venha para a Carlimp. Deixar o seu carro limpo. Hoje na Carlimp, você tem lavagem de sofá, tapete, persiana, limpeza de escritório e pós-obras. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Venha para a Carlimp. Estamos localizados na rua Awad Abraão, 151, aqui no Jardim Paravente. E o telefone para contato é muito fácil. 3428 4077. WhatsApp, 94571 8988. Traz para lavar. Venha para a Carlimp. Deixar o seu carro limpo. E siga-nos as hashtags tapete limpo. E hashtag traz para lavar. Traz para lavar. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando sobre sonho e sonhadores. Mas antes de continuar, eu quero dar um recado para vocês e quero também convidar vocês a conhecer o Centro de Excelência Odontos. Ali você vai poder ter um tratamento dentário com qualidade, com profissionalismo. O doutor Arnaldo, a doutora Marcela e toda a sua equipe estão aptos para poder te receber com muito carinho. Então, se você marca uma consulta, entre em contato com eles, o Centro de Excelência Odontos fica ali na rua Luiz Facine, 588. O telefone de lá é o 2229 8087. Eu tenho certeza para você ficar com um sorriso mais bonito ainda que eles vão te receber com muito carinho, com muita atenção para que você tenha um tratamento muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, agora nós vamos dar a continuidade nesse tema. Estou aqui com o pastor Márcio Capelano e nós vamos falar sobre sonhos e sonhadores. E para começar essa segunda parte do programa, eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Gênesis, capítulo 41, 15 e 16 e diz assim, O faraó disse a José Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha que versículo forte, os sonhos de José. O sonho de José. Olha só que impressionante como que Deus nos revela em sonho. E se você tem esse sonho, se você tem algo que o Senhor colocou no seu coração, não desista, porque a trajetória dele foi incrível desde o início. Você lê lá em Gênesis, capítulo 41, depois para você meditar, leia esse texto para que você possa compreender melhor, encorajar você. A palavra de Deus é viva e eficaz e nos ensina muito, não é, pastor? Verdade. Interessante que no primeiro bloco nós falamos do sonho e do sonhador, que tem os sonhos que eu e você temos e os sonhos que Deus tem para nós. Olha que interessante. Eu sonhei ser jogador de futebol, bombeiro e salva-vida. Realizei esses sonhos, mas como que eu iria saber de toda a minha infância de onde eu vim que eu seria um pastor e que eu pregaria a palavra de Deus. Então veja que os meus sonhos eu consegui concretizar, mas jamais imaginaria que Deus tinha um sonho totalmente diferente para a minha vida. E esse sonho, com certeza, é o mais improvável para a vida de onde eu vim ser um pastor e um profeta nos dias de hoje. Os sonhos que nós temos, eu quero dizer para você, para que você possa não desistir desses sonhos, porque o Senhor tem um sonho que é diferente do nosso, muitas vezes. Assim como o pastor mencionou, muitas vezes Ele quer algo para você que você ainda nem imaginou e Deus vem e surpreende com grandes coisas. Então não desista dos seus sonhos. Nós queremos aqui que faça que você compreenda que os sonhos de Deus é diferente do nosso. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. e eu tenho certeza que Ele faz tudo para poder nos aperfeiçoar, cuidar de nós e para que nós sejamos muito mais do que vencedores e sonhadores, pastor. Verdade. Então nós vamos para a história de José, que foi mencionada sobre o livro de Gênesis. E você vai entender o que é o sonho de um homem, o sonho de Deus e a interpretação desse sonho na vida de outras pessoas. José, um simples jovem que tem um sonho dentro da sua casa, um sonho profético que vai dizer que o sol, a lua e toda a família se prostam para Ele. E quando Ele conta esse sonho dentro da sua casa com seu pai, sua mãe e os seus irmãos, vai gerar no coração desses seus irmãos uma palavra chamada inveja. E gerando essa palavra, gerando no coração dos seus irmãos, eles começam a pensar em um plano de fazer com que José seja tirado de dentro de sua própria casa, porque o seu pai tinha um amor muito grande por José. Agora, esses jovens irmãos vão para uma emboscada e por causa desse sonho jogam José dentro de um buraco e forjam a morte de José para o seu pai. E agora, o seu pai entristecido, rasga suas vestes, se entristece muito e essa história vai fazer com que José, passando por esses processos, comece a pensar o porquê de ele contar os sonhos para as pessoas e gerar nas pessoas não um sentimento bom, mas um sentimento ruim. Veja bem, por causa de um sonho, gerou nos irmãos inveja. Da inveja, agora José está num buraco, forjando-se sua própria morte. Agora José lhe é vendido como escravo para Potifar e vai parar dentro do palácio de Faraó. Então veja uma trajetória de um sonho que começou perfeito. Ele sonhava com vacas gordas, vacas magas, ele sonhava com espigas gordas, espigas magras, ele sonhava com sonhos proféticos, o sonho do futuro. Mal ele sabia que todos esses sonhos que Deus dava a ele era um sonho que havia projetado de ele sentar no trono do lado de Faraó. E o interessante é que nesse sonho vai gerar que agora ele vai ser vendido como escravo. Agora ele tem correntes nas mãos, nos pés e agora ele está descalço porque o escravo ele só é reconhecido por não ter nenhum sapato em seu pé. Agora ele conhece Potifar e está trabalhando como escravo dentro de um palácio. Espera aí. Ele sonhou dentro de uma casa simples como a família simples. Passou por um processo muito difícil e agora está dentro de um palácio trabalhando. A Bíblia diz que tudo que José punha as mãos prosperava. E muito. Tudo que José fazia era perfeito porque ele tinha o Espírito de Deus, o Espírito de excelência de Deus sobre a vida dele. E o interessante é que isso chamou muita atenção porque era um jovem que tudo que fazia dava certo porque era sonhador. Quero aplicar esse texto na tua vida. Quando você voltar a ser sonhador os teus sonhos vão se concretizar. Chamou a atenção da mulher de Potifar. Essa mulher quis ter um relacionamento com José. Nesse relacionamento José por ser um homem de Deus ele foge dando a oportunidade dessa mulher colocar uma culpa dizendo que José tentou violentá-la. então agora Potifar faz uma reunião segundo a história desse país dessa cidade que José seria morto. Mas Deus tinha um plano de futuro a José. Então José agora é colocado na prisão do palácio e ele está dentro da prisão sujo barbudo sem nenhum tipo de veste limpa sem nenhum tipo de pessoa perto dele e agora é colocado com ele um copeiro e um padeiro. E esses homens sonham e pede para que ele pudesse interpretar o sonho porque tinha no DNA dele o Espírito de Deus. O copeiro pede para ele interpretar o sonho e o sonho diz que o copeiro voltaria a servir vinho ao rei e que o padeiro teria uma única oportunidade e assim morreria. Isso se cumpriu e a Bíblia vai dizer que agora José está na prisão com esses homens eles vão embora voltam a fazer sua função o padeiro morre e o copeiro volta a servir mas disse para José que lembraria dele. Então vamos à trajetória ele sonha dentro de casa é forjado sua morte é vendido como escravo entra dentro de um palácio do palácio se torna governador começa a mandar em tudo que Potifar tem Potifar sai da história deixa tudo na mão de José porque ele é capacitado e agora por uma intervenção ele está na prisão de novo preso e sozinho e eu te pergunto talvez você está dentro da tua casa sozinho preso espiritualmente falando e aí Deus entra na história novamente porque aquele homem que recebeu a interpretação do sonho vai lembrar de José dizendo eu sonhei e ele interpretou o sonho eu estou te servindo agora estou trazendo o vinho para você ó faraó e foi a interpretação daquele homem que está na prisão agora sozinho e eu esqueci de falar dele do segura todos já tentaram interpretar os teus sonhos e não conseguiram que tal a gente chamar José agora José entra na presença de faraó e vai interpretar o sonho do rei e interpretando o sonho do rei no capítulo 40 versículo 41 vai dizer que o rei diz para ele agora somente através do trono eu sou maior que você sabe que Deus está dizendo que esse faraó esse rei estava dizendo para José depois de interpretar os seus sonhos eu só tenho que ser maior que você por causa da lei mas o espírito de excelência que está em você jovem sonhador faz com que você seja maior do que eu em todos os aspectos você é mais inteligente você tem o espírito de Deus e a partir de hoje nós servimos o mesmo Deus que você então veja a trajetória de vida de José era ser um grande sonhador e ele contava as histórias dos sonhos dele para todo mundo e os sonhos dele levou ele à prisão mas sem ele entender e saber se a gente pegar toda a geografia toda a arquitetura daquele palácio nós vamos entender olha para mim Ricardo você vai entender que a prisão ficava exatamente de baixo mais próximo do trono que Deus tinha para entregar para José ele estava no cárcere sofrendo mas a uma laje a um andar estava o trono preparado para ele sentar do lado de Faraó esse é o projeto de Deus para a sua vida olha que história impactante e isso trazendo os dias de hoje para cada um de nós para mim para o pastor e para você que está nos assistindo toda essa trajetória tem tudo a ver o que nós passamos quantas vezes você passa por situações que as pessoas invejam você quantas vezes as pessoas elas falam palavras contrárias de um sonho que você tem de repente você conta um sonho para alguém muitas pessoas torcem por você vai estar junto com você compartilhando mas muitas pessoas vão acabar dizendo para que você não é capaz que você não pode mas é o sonho que o Senhor está colocando no seu coração e todas as coisas que foram acontecendo as adversidades assim como aconteceu com José para a sua vida para a nossa vida também acontece em todas as circunstâncias nós queremos dizer para você para que você não desista dos seus sonhos porque você vai alcançar lugares altos o Senhor ele tem um sonho maior para te entregar e que você possa realizar de uma forma extraordinária porque Deus nos ama de uma forma incondicional e ele quer que você realize os seus sonhos mas sabe o que é preciso que nós tomemos atitudes isso é muito importante para a realização de um sonho às vezes quando vier uma palavra contrária contra você dizendo que você não é capaz a sua atitude é que você confia atitude de confiança porque foi Deus que colocou o sonho no seu coração então para que você não desista para que você persista e que você possa enfrentar todas as adversidades as dificuldades que a vida nós passamos todos os dias em diversas situações acontecem algumas coisas que nos fazem desanimar porque nós somos seres humanos mas nós somos sonhadores então volte a sonhar para que o Senhor possa realizar esse sonho que ele tem para o seu coração e que você possa conquistar aquilo que o Senhor tem para você e nós sabemos muito bem que o Senhor ele faz tantas coisas que são perfeitas e muitas vezes aos nossos olhos naturais não é possível mas para Deus tudo é possível o Senhor ainda realiza sonhos o Senhor ainda realiza aquilo que não é possível em nossos olhos mas ele vai fazer o melhor para cada um de nós então confie acredite nos sonhos e traga de volta e volte a sonhar bom nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa a palavra de hoje localizado na avenida Juscelino Cubicheque de Oliveira principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna na cidade de Guarulhos o shopping Bom Sucesso está situado em local de grande visibilidade e fácil acesso além de estar bem servido de transporte coletivo e estar ao lado do terminal de ônibus Pimentas em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda artigos para o lar e eletroeletrônico entre outros além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada o shopping Bom Sucesso conta com uma gama com mais de 130 lojas entre as quais Lepostiche Pidcat Poloé Polishop Hering Store Pernambucanas Marisa C&A Centauros lojas americanas além de 6 salas de cinema 2 universidades escola de idiomas autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço o Tenda Atacado Venha desfrutar de lazer e entretenimento com segurança conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso Conheça mais em nosso site A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados o cuidado no preparo de cada item a ser servido garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche a finalização de cada hambúrguer com a dedicação especializada tudo isso pensando em você Johnny Hudson hamburgueria artesanal uma experiência sem igual seja no almoço no jantar ou nas horas em que a vontade de comer um hambúrguer delicioso chegar até você Johnny Hudson é a melhor opção agora também com o almoço executivo de segunda a sexta-feira o apelizar da Firmino de Andrade 68 Guarulhos com amplo estacionamento e espaço Kids Johnny Hudson hamburgueria artesanal uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica Há 30 anos a Bayhawk sabe valorizar o homem moderno vestindo-o com elegância e refinamento para todas as ocasiões trazendo as melhores tendências da moda masculina internacional com referência vindas de Paris Nova York e Milão a Bayhawk trabalha com tecidos de excelência conforto e pura sofisticação em peças exclusivas para seus clientes na Bayhawk é possível estar na moda para todos os estilos na Bayhawk você constrói o estilo que quiser para estar bem consigo mesmo escolha Bayhawk escolha seu estilo com pura sofisticação e bom gosto estamos de volta com o programa Palavra de hoje eu estou aqui com o pastor Márcio Capelano nós estamos falando de um tema sonho e sonhadores eu quero compartilhar uma palavra para você que está lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 e diz assim ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura e não não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente ora muitas vezes aquilo que nós estamos olhando com os nossos olhos naturais muitas vezes as pessoas acabam não entendendo e nós também não entendemos mas nós queremos aqui através do programa Palavra de hoje com esse tema tão impactante tão interessante falando sobre sonho porque quando nós abrimos os nossos olhos espirituais quando nós enxergamos além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo a pouca distância mas o senhor ele tem aberto caminhos para que nós possamos enxergar e aberto os nossos olhos espirituais para que nós possamos alcançar aquilo que ele tem para nós os nossos sonhos e Deus nos surpreende muitas vezes aquele sonho que muitas vezes acontece que se torna realidade é um sonho que o senhor já colocou ele já pensou antes de você antes de você pensar antes de ter na sua mente no seu coração o senhor o senhor já sonhou para você então não se espante alegre seu coração tome posse abra suas mãos e o seu coração para receber e realizar os sonhos que o senhor tem para cada um de nós então estamos aqui para falar para você para você voltar a sonhar e confiar no Deus que nos ama incondicionalmente pastor verdade primeiro bloco nós falamos dos nossos sonhos segundo bloco nós atribuímos a um homem chamado José que era sonhador e o terceiro bloco nós vamos falar de um homem chamado Jacó que teve um sonho que mudou a vida dele o interessante é que Deus ele quando tem um processo na vida de um homem ou de uma mulher com os sonhos dele é muito interessante mais uma família nós estamos falando de famílias e de sonhos porque com certeza Deus ele é a favor da família e dos sonhos para sua família Jacó um homem agora que tem um irmão por nome de Esaú e que agora vai caçar porque o seu pai Isaac pede para ele um tipo de alimentação que ele gosta muito agora Esaú a Bíblia vai dizer que ele é um exímio caçador e ele entra dentro da floresta para caçar dois guisados dois animais e agora Jacó está em sua casa conversando com a sua mãe e de repente esse seu irmão entra com as duas caças para que eles possam fazer essa alimentação para o seu pai porque ele já está velho cansado cego e precisa descansar então Esaú além de ser caçador ele também é um exímio cozinheiro então nessa situação a mãe de Jacó chama Jacó e diz para ele eu vou te ensinar a fazer a comida que o seu pai tanto gosta mas não podemos se apresentar para o seu pai porque Esaú é o significado de peludo e Jacó é o significado daquele que agarra como o seu pai era cego ele usava o tato para discernir quem era Jacó e quem era Esaú quando o seu pai colocava suas mãos sobre o ombro de Esaú sabia que era ele porque ele era peludo e Jacó sabia que era ele porque ele não tinha essa quantidade de pelo no seu corpo então agora a mãe vai conversar com Jacó para dizer para ele vamos comprar do teu irmão a primogenitura vamos comprar dele porque ele vai chegar cansado com sede e com fome também porque ele demora muitas horas para trazer a casa para que a gente possa cozinhar esse guisado então ele tem uma ideia de trazer ao seu irmão quando entra na sua casa uma refeição e dizendo nessa refeição para o seu irmão Esaú se ele quisesse comer daquela refeição e tomar daquela água fresca que ele passasse para Jacó a primogenitura que era o dobro de toda a herança que o seu pai tinha então o seu irmão aceita essa gentileza esse copo de água e vende para o seu irmão sem entender que isso era o sonho de Deus na vida dele então agora Jacó veste um paletó peludo e vai na frente de teu pai para poder apresentar aquele cozido para o seu pai que tanto gostava se representando como Esaú muitos dizem que Jacó roubou mas se você vê no texto bíblico lá no livro de Gênesis capítulo 28 você vai entender que Jacó ele compra como se compra qualquer coisa então ele não roubou nada ele foi comprou pagou um preço por aquilo de ter cozinhado e foi buscado água no poço para dar ao seu irmão cansado e o seu pai recebe coloca as mãos sobre sua cabeça e o abençoa mesmo sabendo ou não sabendo que era o seu filho que é aquele que receberia pela lei a primogenitura agora Jacó recebe aquela benção do seu pai e agora o seu irmão descobre que Jacó agora é o primogênito e agora Jacó tem todo o direito de receber duas vezes mais de toda herança de teu pai Jacó agora arruma suas malas e é impulsionado de sua mãe dizendo para ele viajar para uma outra cidade distante para que ele pudesse fugir do seu irmão porque o seu irmão agora iria caçá-lo pelas terras agora Jacó se tornaria caça e Exaú caçador durante esse texto agora o capítulo 28 vai dizer que agora ele está viajando por uma terra e o sol vai se pôr eu vou aplicar o texto na tua vida e vou olhar para o Ricardo agora perguntando para ele que está junto comigo em que área da tua vida Ricardo o sol se pôs em que área da tua vida em momento da tua vida veio a escuridão pense para você pensar também qual área da tua vida no teu casamento na tua empresa sua vida financeira sua vida sentimental o sol se pôs então pense comigo então agora o sol se põe qual é o automático da pessoa arrumar um lugar para que ela possa descansar porque amanhã ela vai continuar sua trajetória aí a Bíblia vai dizer que no meio daquela cidade era um lugar de pedregulhos de muitas pedras de vale de montanhas Jacó escolhe uma daquelas pedras deita naquele chão e faz de uma pedra o seu travesseiro quantas vezes o teu travesseiro mesmo ele sendo de pena de ganso de espuma especial ele se torna uma pedra a qual você não consegue dormir por um minuto a noite se torna uma noite difícil e você não consegue sonhar nada a não ser pensando na sua dívida pensando no seu casamento pensando no seu futuro então agora Jacó ele faz dessa pedra um travesseiro e ele agora começa a sonhar o sonho é tão forte e tão profético que a Bíblia diz que Deus rasga o céu e coloca uma escada que toca do céu aquela terra a qual Jacó está deitado e dormindo a Bíblia diz que primeiro o anjo descia e depois o anjo subia o que significa isso pastor Márcio Capelano o anjo que desce vem buscar tua oração tua necessidade e o anjo que sobe leva pra Deus e depois o que desce traz a vitória traz o milagre traz a cura traz a porta aberta então Deus está te dizendo pra você voltar a sonhar porque nesse sonho terá estratégia e Deus vai realizar te dando força pra que você continue nessa trajetória de sonho que você tem pro seu futuro e o mais interessante diz que a Bíblia diz vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados com doença com depressão com qualquer tipo de situação que eu vos aliviarei o que tem a ver o sonho com esse versículo pastor percebe-se que é Deus quem está segurando na ponta da escada e o interessante é que ele está no céu o céu está aberto pra você e pra mim e tem uma escada que anjos descem e anjos sobem e Deus está segurando nessa escada e dizendo pra mim e pra você agora vinde a mim ele está chacoalhando a escada pra dizer pra você sobe sobre essa escada venha a mim que eu vou resolver todos os seus problemas eu vou mudar o teu quadro de vida eu vou te curar eu vou abrir a porta onde não tem porta e eu vou fazer milagre na tua vida então veja a diferença de um sonhador chamado José e um homem que teve um sonho profético ele estava fugindo do seu irmão ele estava sendo caçado ele estava apavorado com medo e ele conseguiu fazer de uma pedra um travesseiro e conseguiu ver o mundo espiritual a qual Deus mostrou pra ele o céu falou com ele chamou ele pelo nome e mostrou toda a trajetória de vida que ele tinha por quê? porque Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não passar por ele o que tem a ver com isso? a pedra é o Espírito Santo que está dizendo pra você deita no meu colo pra eu te ensinar a sonhar a escada representa Jesus Cristo que é o único caminho que leva pro céu que leva pra Deus que leva pra salvação e Deus é Deus que está dizendo pra você vem vem a mim agora nesse momento que eu vou te aliviar vou aliviar toda a pressão tudo aquilo que você está passando nesse exato momento é somente isso só vir a mim e eu mudo a tua vida para sempre como mudou a minha vida e mudou a vida do Ricardo com certeza então o Senhor ele tem propósitos para entregar para cada um de nós que nós possamos voltar a sonhar não desista dos seus sonhos porque eles são muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar então que você siga sua trajetória assim como nós falamos aqui no programa a história de José de Jacó então olha que trazendo isso pra nossa vida hoje que nós possamos tomar posse dessa palavra que nós possamos aprender cada vez mais através da palavra de Deus a palavra de Deus ela é vivificada e nos traz ensinamentos para que nós possamos aprender como passar pelas provas como realizar os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós hoje nós estamos falando sobre sonho e sonhadores você é um sonhador? quais os seus sonhos? que você possa refletir sobre essa palavra que esse tema que você possa sonhar muito, muito mais ainda porque o Senhor ainda está só no começo daquilo que você está imaginando daquilo que você pensa então eu quero dizer pra você eu e o pastor Márcio estamos aqui para transmitir essa palavra pro seu coração pra que você possa compreender realmente qual que é o propósito de Deus assim como Deus tem feito grandes coisas na minha e na sua vida eu tenho certeza que ainda tem muitas coisas ainda pra acontecer então aqueles sonhos os nossos sonhos não podem ser frustrados os nossos sonhos aqueles que ainda não se realizaram ainda vão se realizar aqueles que ainda não podem ser realizados de maneira alguma mas o Senhor ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ele vai realizar aqueles sonhos que está no coração dele que ainda não chegou ao nosso mas eu quero dizer pra você a palavra de Deus nos diz que os nossos olhos não viram que os nossos ouvidos não viram mas o Senhor ele tem muito mais para te entregar e ele vai fazer a diferença na sua vida basta que você confie pra que você tenha uma atitude uma atitude de sonhador e é tão bom sonhar quantas coisas que passam na nossa mente não é mesmo pastor tantas coisas que nós sonhamos com algo que Deus tem colocado no nosso coração que nós estamos vivendo os sonhos de Deus e que nós através dos nossos sonhos que tem no nosso coração que nós possamos aprender cada vez mais então hoje nós falamos esse tema sobre sonho e sonhadores quero convidar a você também a nos ouvir pela Rádio Elite nós temos um programa a palavra de hoje toda quinta-feira das 20h às 22h e também tem um reprise ao domingo das 13h às 15h acesse o aplicativo lá no Google Play no Play Store e também pelo iOS que você possa entrar lá no App Store abaixo o aplicativo da Rádio Elite lembrando que a Rádio Elite é com Y também você pode acessar pelo www.radielite.minharadio.fm também o programa a palavra de hoje aqui na TV Destaque você vai poder nos assistir nos canais do YouTube também no Facebook pelo site que é o www.tvdestaque15.com.br e nos acompanhe temos o reprise da 11h ao meio-dia que você possa estar nos acompanhando também nos assistindo e ouvindo o programa a palavra de hoje pastor muito obrigado pela sua presença por ter nos foi uma honra recebê-los aqui no programa a palavra de hoje ter falado desse tema tão importante e ter ajudado as pessoas a continuarem a sonhar que voltem a sonhar aqueles que desistiram e que eles não desistam do seu sonho muito obrigado que Deus te abençoe e continue te capacitando por mais um programa que nós fizemos aqui amém muito obrigado pelos convites e só lembrando Jacó e Esaú são irmãos gêmeos nasceram ao mesmo tempo e o projeto do sonho de Deus era não ele ter o nome Jacó mas sim transformar o nome dele em Israel o sonho de Deus faz os nossos nomes ser transformados por Deus numa trajetória brilhante em nome de Jesus amém Deus abençoe e tenha uma semana maravilhosa próxima e volte a sonhar e te aguardo por próximo programa palavra de hoje Música